Helena, só para ajudar o Alain Por favor, é assim, é o que eu estou a dizer Nós temos que ser sinceros Não vamos confundir Não vamos confundir O histórico de Benguela Para fora Com Benguela aqui dentro O Benguela conquistou Hoje é uma vergonha dizer que Benguela É a segunda província do país É vergonhoso dizer-nos isso Eu perguntei aqui e eu quero que me respondam É o que eu perguntei aqui Eu quero que me respondam Vamos falar Quantas vezes nós temos teatro De sala, teatro comunitário Teatro de formação Crimestralmente Uma coisa é dizer que Benguela conquistou o nome E hoje podem ligar Para um grupo de Benguela como o Tueia Ou o Vaculela Porque tem o nome dizer que Vem participar num festival de teatro Seja nacional ou internacional Este grupo Preparar-se naquele momento E ir participar Isso não se diz Não se justifica Que há teatro em Benguela É coisa diferente E eu sempre disse Tem grupos em Benguela Mas os grupos em Benguela Antes da Covid Eu pergunto Antes da Covid Muito antes Um ano antes da Covid Eu pergunto aos meus colegas Trimestralmente Tínhamos quantas vezes teatro Nessas salas que eu citei Tínhamos quantas vezes teatro comunitário Tínhamos quantas formações de teatro É isso que eu quero E quando havia Se houve esse espetáculo ao sábado No domingo não havia Tinha logo uma rotura Se tinha um grupo Se tinha um grupo a trabalhar Para cobrir-se Um único sábado no mês Não é? Os outros grupos todos Estavam adormecidos Quando deviam fazer a cobertura disso É a tal rotatividade teatral Não há rotatividade teatral Se tu não tens O teatro numa rotação Não é? De formas A fazer com que o público Saiba às vezes Muitas às vezes Mesmo sem aquela publicidade Fernética Não é? Para insistirmos A tocar na tecla para o público Ir às salas e tudo mais Havia alturas Em que as pessoas Já sabiam que sexta Sábado e domingo Tinha espetáculo No cine monumental Ou num outro sítio As sextas-feiras Eram aqueles grupos Mais miúdos e tudo mais Os grupos de ponta Não é? Sábado e domingo O que acontece É que agora não há I Eu repito Vocês são teimosos Nós já conversamos Em outros foros mais privados Enquanto vocês Não aprenderem a ouvir As coisas não vão mudar E não estão a mudar Não, não, não Um momento Deixa o Alano falar Deixa o Alano falar Eu estava a dizer Por exemplo O Praia que acabou Passar essa mensagem Ele recentemente Esteve na Globo É Globo de Oros O Alano já respondeu O Alano já respondeu a isso Não, mas deixa ela acabar a ideia Deixa ela acabar a ideia Então o que acontece Tanto o Praia Tanto a Tatiana Tanto o Sincero Muto Tanto o Propositive Estavam basicamente Numa atividade A nível nacional E recentemente Temos levado também Para um programa A um Festival de Mulher Onde muitas nossas atrizes Têm sido divas Só este ano Que nenhuma de Bengala foi Nos últimos três anos Estivemos lá sempre presentes Isso é feito Que o teatro não está vivo Que o teatro continua a morrer Que o teatro está vivo Ela não está morta O que eu quero dizer Eu quero dizer Que os meus colegas Estão aqui É assim Eu entendo a posição dele Sinceramente Vou só voltar à historicidade O Tuaia Surge em 2008 E quando surge em 2008 2009 Vai a um festival Onde o Váculo É o vencedor Em 2010 O Tuaia É o vencedor Desse festival É aí Onde as coisas Começam a parar É aí Onde o Tuaia O Váculo Para Porque eu me retirei Do teatro Porque me senti justiçado O Limo Neves está aqui Lembra-se O Limo Neves Lembra-se Que antes do espetáculo O que está a matar O que está a matar O que está a matar É injustiça É injustiça É injustiça Não, não Antes Antes do espetáculo Naquele Desculpa Não, não Não é isso Não é isso Mas eu não posso deixar O Limo Neves Já não falou Só um momento Não, já vou parar Antes do espetáculo Daquele festival Antes daquele festival O Fada Dita Que nós trabalhávamos juntos Sabe Que na hora da oração Eu disse Pessoal E assim Nós não vamos ganhar Esse festival Recebi agora um recado Que saiu Não é Da minha fonte Da minha fonte Da mesa de jurado A dizer Vamos boicotar este grupo Porque o Rock Estava em Luanda Depois do festival nacional E andou armado Em que é proputente Em que fala muito E tudo mais Eu recebi essa informação Pouco antes Tanto E já Tanto E houve uma altura Que eu tenha dito Não vamos atuar Vamos atuar Eu ouvi esse senhor Deixa eu terminar Não Eu estou falando É justiça Mas ainda há perguntas Que eu preciso colocar Aqui na mesa Portanto Eu 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 em particular Eu ando muito magoado Com a classe Ando muito magoado Com alguns mais velhos Que por acaso Já encontrei E apesar de eu ser Uma pessoa Que muito fala Que um tanto quanto Contandente Conforme vocês dizem Mas vocês sabem Que eu sou super carinhoso Eu sou super amoroso E E E E Não levo desaforos Para casa Não só Levo desaforos Para casa Agora Posso terminar Posso terminar É muito bonito Quando fica escalado Meu amigo Você está Doce Você me depositou O que que acontece Você está a monopolizar O discurso Linho Neves Entra no barulho E por favor Há outras questões Que eu ainda quero colocar Já estou a ver aqui O problema do teatro Também é pessoal É muito pessoal Não estamos O tema não está a desenvolver O tema não está a desenvolver Nós estamos a falar Da mesma coisa O tema não está a desenvolver Porque o Alá é chato Desde que era pequeno Não é verdade Desde que era pequeno O Alá é chato Desde que era pequeno Portanto Vamos desenvolver o tema Eu estava a dizer o seguinte Eu Como disse Em 2010 Foi aí onde vimos Começamos a notar O desaparecimento Da presença Do Manuel Roque E os anos a seguir Também do Damba Maria A partir da pessoa Do próprio adérito Foi depois de 2010 Começamos a sentir A falta do Roque Não Eu saio em 2013 Não Roque Sim Em 2010 Atenção 2012 2012 2012 2012 Mais atenção Mais atenção Fiz algo que Angola Não espera Não tenho que justificar Estas a dizer Fiz algo que Angola Não fez Um beijo Um beijo Um beijo A CIDADE NO BRASIL